Senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcocumbre, aqui quero saudar não apenas de forma protocolária, louvando desde o poder do Estado a Deus, que nos permite viver esse momento, e Deus é bom o tempo todo, para que possamos relembrar uma trajetória que nos fez chegar até aqui, uma trajetória de realização. E para que eu possa fazer justiça, ao invés de cumprimentar as autoridades presentes, os líderes de classe, todos os policiais penais que aqui comparecem, saudar os telespectadores da TV Senado mais uma vez, com muito bojo. Ao invés disso, de homenagear as presenças, permita-me, Presidente, mencionar ausências. Refiro-me à memória de José Cícero Souza, Edson Chagas e Daniel, agentes penitenciários, não conseguiram se converter em policiais penais, porque morreram em acidente automobilístico, voltando para os seus estados, depois de terem participado em manifestações em Brasília, neste Congresso Nacional, em defesa da criação da Polícia Penal. E ao lembrar a memória desses brasileiros, sintam-se todos homenageados, senadores, deputados, líderes de classe, para que nós possamos compreender o quanto é importante crer e acreditar. E muitas vezes, em sacrifício da própria vida. E é na crença que todos os senhores e as senhoras sempre trabalharam numa atividade absolutamente periculosa. A segunda atividade mais estressante para o ser humano, mais estressante porque está dentro do presídio só mesmo a metros de profundidade de uma mina, portanto, os agentes penitenciários exercem a segunda atividade mais estressante do ser humano. E quando tive a iniciativa de fazer a proposta de PEC, hoje emenda à Constituição 104, foi não apenas com o intuito de valorizar o trabalho de cada um dos senhores e das senhoras, reconhecer a importância deste trabalho, mas também, e de forma muito especial, oferecendo um reforço importante na estrutura de segurança pública do nosso país. É inegável e indiscutível que um dos maiores clamores do povo brasileiro hoje é por segurança pública. E é também fácil de reconhecer que boa parte dos presídios do Brasil se transformaram no quartel general do crime organizado. facções criminosas que, a partir dos presídios, que saíram do controle do Estado, organizam o crime Brasil afora. Era preciso, portanto, uma resposta pronta, uma resposta eficaz, imediata, para esse desafio que é do Estado brasileiro de retomar o controle dos presídios, e que, para isso, seria necessário ir colocando suas vidas diariamente nos presídios espalhados por esse Brasil. O senador Major Olímpio é emocionado. Foi bonito ver a emoção do Major a pouco distante, lembrando a memória do seu pai, que foi agente pertenciário, e a família de cada um de vocês sempre exatamente o que o Major testemunhou a poucos instantes. A aflição, a angústia, a incerteza, a dúvida, a noite longa e indormida. Será que volta para casa? Estamos hoje vivendo, sem dúvida, um dia histórico, porque estamos valorizando o trabalho de brasileiros que precisam ser valorizados e respondendo ao demanda da sociedade. E me passa um filme na memória, para que eu possa concluir, presidente da Mel Corrume, diante de sua tamanha generosidade. Há 31 anos, no dia 5 de outubro, quando eu estava promulgando a Constituição brasileira, eu tive a honra de ser deputado constituinte. 31 anos depois, estou participando da promulgação de mais um dispositivo da Constituição, de minha autoria, e talvez eu seja, talvez, sei que isso representa uma validade, mas é sim um motivo de muita satisfação, um dos poucos brasileiros a ter textos escritos na Constituição como constituinte originário que fui, porque é de minha autoria o texto da Constituição que garante, por exemplo, o transporte coletivo gratuito por os idosos nesse país inteiro, é também de minha autoria o dispositivo da Constituição que assegurou o pagamento do salário mínimo para todos os trabalhadores rurais desse país, é igualmente, na minha lavra, o dispositivo constitucional que garantiu a aposentadoria rural para o homem aos 60 anos de idade, para a mulher aos 55 anos de idade, e agora, 30 anos depois, já como constituinte derivado, estou participando pela generosidade do presidente Davi Alcolumbre da promulgação desse dispositivo. Olhando para o futuro em momentos distintos da minha trajetória pública, seja como constituinte originário, seja como constituinte derivado, estou escrevendo mais um capítulo da nossa Constituição com a participação decisiva, e veja como Deus é pródigo e bom o tempo todo, do presidente Davi Alcolumbre, que foi o relator, não esqueçam, ele foi o relator, portanto, o grande artífice da aprovação por unanimidade no plenário da Canto de Função da Canto de Função A proposta foi aprovada por unanimidade do plenário do Senado Federal, graças ao trabalho do então relator e hoje presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. imagina o senhor presidente a alegria que o seu coração sente nesse instante, o conhecendo de perto, como um homem simples, humilde, capacitado, competente, dedicado, leal, correto, vigoroso nas suas ações, determinado nas suas convicções de viver esse duplo momento, como relator da PEC e na condição de presidente do Congresso Nacional promulgando a emenda constitucional relatada por V. Exª. E a construção dessa unanimidade é a radiografia mais fiel, o retrato mais fidedigno da competência do trabalho que V. Exª fez. Não fosse a sua competência nós não teríamos alcançado a aprovação repito e insisto unânime do Congresso no Senado Federal. Não foi diferente na Câmara. onde tivemos praticamente a unanimidade dos deputados. Isso representa o reconhecimento ao trabalho que as senhoras e os senhores realizam. Nesse instante estamos para celebrar essa data. É sim motivo de comemoração. É a comemoração de uma luta, é a celebração da realização de um sonho. Que Deus continue protegendo a vida de cada um dos senhores no agradecimento que faço, tenho certeza, em nome de todo o povo brasileiro pelos serviços prestados até aqui em segurança da nossa gente, do nosso povo, da nossa população. Salve a Polícia Penal do Brasil. Convido o senador Marcos Rogério para o seu pronunciamento.